Mas eu só achei, esqueci você, não tinha trabalho nenhum Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje começam os preparativos para a comunhão Vocês já repararam que na quarta-feira eu não vos coloquei vídeo Coloquei na quinta Este também saiu no domingo Porque foi uma semana assim um bocadinho mais atarefada E então teve que haver aí um ajuste de horários Mas para a semana já voltará tudo ao normal O que é que eu vou fazer hoje? Hoje estou aqui à porta da Cláudia Vou tratar de cabelo Apesar que a minha é a botec labal Porque o meu cabelo é muito oleoso Mas ele está a precisar de dar um jeito à cor Que está feio, está esquisito Vou também tratar das unhas Vou tratar dos pés Vou-vos mostrar um bocadinho Porque a Cláudia já me disse que eu podia gravar quando eu quisesse E depois vamos à continuidade Porque houve muitas meninas que disseram A Sara depois mostra como é que a menina vai ficar vestida Como é que vocês vão ficar vestidos E então este vídeo será praticamente a preparação para a comunhão E se puder também irei-vos mostrar um bocadinho da festa Portanto para você que é novo no canal e ainda não subscreveu Convido então a fazer Deixar o vosso gosto no vídeo porque é mesmo muito importante para o canal E convido-vos então a acompanhar este vídeo E espero eu que seja um dia bastante feliz Tanto para nós como para o Rafael Portanto sem mais conversas Bora lá para o vídeo Aqui é o salão da Cláudia Fica... como é que isto se chama? Susana Não sei muito bem o nome disto aqui Mas Cláudia Gomes Até no Facebook ela tem também Se vocês quiserem A Cláudia é muito querida Os preços que pratica são fantásticos E eu já venho aqui há um bom tempo Gosto muito da Cláudia E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E por muitos produtos que a gente usa. Então aparei um bocadinho. Claro que ela amanhã não vai estar assim. Vou ter que ser o que lhe dá um jeitinho em casa. Mas também é simples. Eu também dou bem. Com a prancha. E ficou assim. O que é que acham? Gostam de ver assim o cabelo mais escurito? Ou nem por isso? Eu até gosto. Sempre tive preferência para ter assim o cabelo mais escurinho. Claro que agora foi assim um bocadinho um choque. Porque eu estava habituada a ele mais clarinho. Mas olhem. A Cláudia é 5 estrelas. Eu gosto mesmo muito de cabir. E levo aqui uma peça linda. Para pôr no cabelo da Catarina. Mas depois eu mostro-vos. Agora vou até casa. Que eles já estão a ligar. Onde é que andas? Onde é que andas? Também para preparar as roupinhas para amanhã. Mas vocês continuem aí. Que eu vou vos mostrar tudo. Esqueci-me completamente. Que tinha que levar o meu vestido. Está aqui um bocado escuro. À costureira. Então fui buscar a minha máquina. Andei à procura dela. Montei aqui uma mesa improvisada em cima. Já estava a passar a ferro. E toca aqui a fazer a vainha. Pois se não. E a combustida a arrastar. Mas vai correr bem. Bem. Já dei aqui um jeitinho ao cabelo da princesa. Trouxe isto. Foi um filme para lhe dar um jeito ao cabelo. Mas já perceberam que aqui é outro dia. Tentei fazer assim uns caixinhos. Mas. Mas eu já vos mostro com o vestido. Como é que ela ficou. Bem. Novo dia. Já estamos prontinhos aqui no carro. Eu gostava muito de vos ter gravado em casa. A gente a preparar-se. Mas olha. É um stress. É eles que não se despacham. Pois era o meu cabelo que estava a ficar uma balança. Porcaria. Mas pronto. Olha. E meti assim a extravissão. Quando chegamos à porta da igreja. Eu gravo-vos. Como é que eles estão. A Catarina está muito bonita. O António também. O António está mais simplesinho. Não é? Porque ele gosta de andar assim. Mais desportivo. Já estamos todos prontinhos. O marido também vai aqui. De camisa carderrada. E vamos agora para a igreja. Porque já lá devíamos estar. E vamos um bocadinho atrasados. Mas também não faz mal. Bem. Quando chegar à porta da igreja. Mostro-vos então. como é que eles ficaram. E eles também mostram como é que eu fiquei. Catarina. Chega mais para lá. Chega mais para lá filha. Para trás. Que linda. E o meu menino também. Está muito lindo. Amo lá a igreja. Aqui é uma confusão. Bem. Tivemos que fugir à chuva. Porque está a cair uma chuva. Viemos a correr. Não foi filhas? Foi. Eu vim com um guarda-chuva. O pai como é careca. Para não estragar. E a gente para não estragar o penteado. Não é? Porque sabe Deus. O meu penteado. Para eu fazê-lo. E-me consumida. Imaginem agora estragá-lo. Então viemos para o carro. Porque está mesmo a chover. Querem ver ali. Olha que não está o tempo aqui. Está mesmo. Mesmo. Mesmo mal. É pena. Porque eu trouxe a minha outra máquina fotográfica. Para tirar foto. Para tirar foto. Ao menino. Mas quer dizer. Não vamos andar à chuva. A tirar fotos. Portanto. Ou só tirar mesmo. Lá no restaurante. Ai. Eu tenho calma. Mas. E o padre fala muito. Fala mesmo. Nós chegamos aqui. Era 11h20. É meio-dia e 37. Ai. Está cheio de forma. E a missa. Ainda não acabou. A missa? A cominhão. A missa. A cominhão. Aquilo é uma missa. Filho. Ai meu Deus. Portanto. Eu vou-vos mantendo atualizados. Se der para gravar um bocadinho. Lá no. No restaurante. No restaurante. Eu também gravo. Porque. Gravo assim mais discretamente. Só para nós. Não é. Não vou estar a mostrar. A cominhão em si. Mas. Prontos. Espero que estejam a gostar. Oh meninas. Olha. Eu e a Margarida. Olha agora na chuva filha. Estamos com fome. Estás com fome princesa. Ela trazia. Olha. Já deve ter acabado. Ela trazia uns caixinhos no cabelo. Com a mãe. Só que o cabelo dela não aguenta tanto. Pois não. Não consigo ver nada. Mas está bonito igual. Mas. A mãe fez assim uma maquilhagem assim discreta. Oh meninas. Olha. Sabem aquela coisa que eu tinha aqui no cabelo. Não estava. Não. Estava a doer muito no cabelo. Estava a dar muita comichão. Então tirei. Pois foi aquela coisinha que eu comprei. Eu já gastei um bocadinho ainda naquilo. E pronto. Ela não se adaptou. E eu tirei a metilha. A primeira opção que era a fitinha. Bem. Vamos mantendo atualizados. Vamos mostrar o que é que nós vamos comer. Porque hoje é dia de comer. Porque eu estou cheia de fome. Estamos cheios de fome. O meu tunico está a ficar um homem. Gente. Olhem a roupa. Que eu lhe comprei. Que lhe ficava justa. Já está larguinha. Já está a ficar mais larguinha. Não está meu rei? Está. Estás a ficar um homem lindo filho. Um homenzinho muito lindo. O António ficou lá à porta da igreja. Com os nossos colegas. Está lá o Ricardo. Não está à porta da igreja. Não? Está à beira de umas árvores. Vocês já conhecem o Ricardo. O Ricardo também veio à comunhão. E pronto. Eu vou vos mantendo atualizadas. Já chegámos aqui ao hotel. Onde será o... Será aqui? Será lá em casa? Acho que é aqui. Olha o estacionamento. Olha lá se isso é escadaria. Não. Olha lá. Vamos lá. Olha lá. Olha lá. Vamos 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 lá.